Olá, a presidenta Dilma Rousseff defendeu maior cooperação entre os países do BRICS para superar a crise econômica mundial. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Dilma Rousseff discursou nesta quinta-feira durante o encontro dos chefes de Estado e de governo com o Conselho Empresarial do BRICS. Eu gostaria de me congratular com o presidente Putin pela realização desta sétima cúpula dos BRICS e também por este encontro do Conselho com o Conselho Empresarial. Neste momento de crise internacional, nós devemos reforçar cada vez mais o papel dos BRICS tão importante para o desenvolvimento global. Para tanto, o comércio e os investimentos serão fundamentais. Para tanto, o Conselho Empresarial dos BRICS também vai cumprir um papel estratégico. Os BRICS têm sido responsáveis por cerca de 40% do crescimento mundial e pela intensificação dos fluxos econômicos entre os países do mundo. Agora, a intensificação dos fluxos econômicos entre nós trará benefícios para as nossas economias diante do cenário internacional e também para o mundo. Cientes de suas responsabilidades para favorecer o desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica internacional, os BRICS deram em fortaleza no Brasil no ano passado o grande passo de criar o novo Banco de Desenvolvimento e Arranjo Contingente de Reserva dos BRICS. Nesta cúpula, temos a satisfação de constatar que os acordos constitutivos foram ratificados e as novas instituições estão prontas para funcionar. O papel do Conselho Empresarial, nesse sentido, também é bastante relevante. Até 2020, os países em desenvolvimento como um todo precisarão de um volume de investimentos em infraestrutura que alguns calculam como sendo de um trilhão de dólares por ano. Atingir essa cifra não será tarefa simples. O investimento externo direto mundial caiu quase 50% nos últimos cinco anos. É nesse cenário que o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS terá um papel importante na intermediação de recursos para projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável, inicialmente em nossos países e, posteriormente, em outros países em desenvolvimento. Nossos bancos nacionais de desenvolvimento também estão articulados e assinam aqui em UFA um acordo de cooperação para promover sua interação com o novo Banco de Desenvolvimento. Mas é um setor empresarial dinâmico que, com o apoio dos bancos de investimento, como o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o AIIB, os nossos bancos de desenvolvimento e as instituições multilaterais de crédito, que poderão criar uma dinâmica virtuosa no sentido de um relacionamento econômico entre nós e aproveitar da melhor maneira possível esses instrumentos. Senhores presidentes das sessões nacionais do Conselho Empresarial, Esse Conselho é interlocutor ativo e complementa os esforços de nossos governos na área empresarial. Tive grande satisfação em receber seu segundo relatório anual. Ele elenca prioridades para a nossa cooperação, como agilização dos vistos de negócios, implementação da facilitação do comércio, cooperação regulatória, infraestrutura e investimentos e cooperação industrial. Apresenta, igualmente, lista de mais de 40 projetos de interesse dos países BRICS, com ênfase nas áreas de indústria, energia, transporte, logística e tecnologias da comunicação e informação. Trata-se de um acervo importante de iniciativas que serão analisadas com toda a seriedade por nossos governos e que, eventualmente, contarão com o apoio do novo Banco de Desenvolvimento. Senhoras e senhores, no Brasil, estamos fortalecendo nossas políticas macro e microeconômicas para retomar o mais breve possível o crescimento sustentável da economia. Para estimular os investimentos, buscamos diminuir o risco regulatório e aumentar a transparência e a governança das relações entre empresas e governos. Lançamos um plano ambicioso na área de infraestrutura, especificamente em logística, e estimulamos ampla presença de investidores dos países do BRICS em setores como ferrovias, rodovias, portos e aeroportos. Caros presidentes do Conselho Empresarial, hoje adotaremos a estratégia para a parceria econômica do BRICS, que organiza a nossa cooperação econômica e contribuirá para um ambiente de negócios favorável aos fluxos econômicos recíprocos. Quero saudar também o lançamento do portal de negócios do BRICS, que ampliará o acesso às informações e às oportunidades sobre comércio e investimento entre nossos países. Em Fortaleza, no passado, adotamos o plano de facilitação de comércio e investimentos. E agora, aqui na Cúpula da Rússia, estamos trabalhando para a simplificação de procedimentos, maior previsibilidade e harmonização de padrões técnicos. Na área da tecnologia, estamos promovendo iniciativas em recursos hídricos, tecnologia espacial, energias renováveis e eficiência energética. Também devemos aprofundar a cooperação em pesquisa e desenvolvimento, parques industriais, nanobiotecnologia, sistemas nacionais de inovação, entre outras. Estou inteiramente de acordo com o Conselho Empresarial sobre a importância da educação para o momento atual em nossos países. A educação garante dois ganhos econômicos e sociais básicos, a inclusão social permanente e o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Tendo adotado como lema para o meu governo, Brasil Pátria Educadora, não poderia estar mais de acordo com a cooperação entre os BRICS na área de educação. Senhoras e senhores, o BRICS não reúne apenas os governos dos países que o integram. A crescente participação das empresas nessa nova fase da economia mundial, com ênfase em infraestrutura, conhecimento e novas tecnologias, será fundamental para a garantia do desenvolvimento. Esses são objetivos que compartilhamos e pelos quais vamos trabalhar juntos. Muito obrigado. A presidenta Dilma Rousseff está na Rússia participando da cúpula do BRICS. O foco dos debates é a situação econômica mundial. No encontro, eles conversam principalmente sobre o novo banco de desenvolvimento e buscam soluções para aumentar o comércio e os investimentos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Rússia. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.